O avanço na campanha de vacinação contra a covid-19 chegou na faixa etária dos 18 anos. O anúncio foi feito ontem pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. É com imensa alegria que anuncio nesse momento o início da vacinação dos adultos com 18 anos na cidade de Manaus. Hoje é um dia histórico, um desafio muito grande no início da nossa gestão, iniciarmos a vacinação na nossa cidade. E é com imenso prazer que eu anuncio a todos os manauaras, nesse dia histórico, seis meses de vacinação, nós chegamos à idade de 18 anos, que é a última idade do plano nacional de vacinação previsto no PNI pelo Ministério da Saúde. A aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 está suspensa desde segunda-feira. Hoje, a campanha está atendendo apenas o público para a aplicação da segunda dose. Para quarta-feira, a retomada será possível pelo recebimento de 25 mil doses da vacina AstraZeneca. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as novas doses são suficientes para iniciar o atendimento à população de 18 anos. Porém, também afirma que novas remessas serão necessárias para dar continuidade na campanha.